Resumo da novela, Prova de Amor, de 4 de março de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Prova de Amor, sexta-feira, 4 de março de 2022. Diana liga Daniel avisando, que tem provas de quem matou Lopo. Daniel vai à esquadra com Clarice. Diana diz que quem matou Lopo foi Chicão. Chicão tenta disfarçar. Diana fala que o exame de balística, confirmou que o tiro partiu da arma de Chicão. Chicão fecha os olhos, e se lembra de tudo. Diana dá a voz de prisão e coloca as algemas em Chicão.